Fala galerinha, beleza? Ligada no canal Ice Tequila e tropa. Vamos fazer um vídeo, uma partida insana, beleza? Na solo, ranqueada. Tropa, você que gostar desse vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque tá vindo bastante vídeos novos no canal, beleza tropinha? Então vamos que vamos, tô com o meu amigo Snyder aqui do lado. Fala aí Snyder, deixa o likezão aí tropa. É, deixa o likezão, se não deixar o like, mano, você nunca vai sair de platina não. Eita, segue a dica então hein tropinha, ó, se não deixar o like não vai sair do platina hein, eita, o perigo hein tropinha. Vamos ver no que dá essa partida hein tropa. Sem medo tropa, nós temos que aprender a ter uma melhor movimentação, uma melhor ruchamento, tá ligado? Então vamos que vamos aí. Força e sorte pro quilo aí, vamos que vamos aí. Gente, ó, depois quando essa partida vai, vou colocar uma roupa pra... Bem que dá sorte né, uma roupa aí. Ó o código, olha o código moço. Ó o cabelinho, vai, logo a luzes. Marianete, da ideia, ó o mortalzinho, pai também vai mandar algum. O mortal vai, um, dois, três, o vrapa. Eita. Vamos ver em que mapa vai cair essa partida insana aí tropinha, vamos ver. Esse vai ser o mapa purgatório. Eita, purgatório tropinha. Purgatório. Vamos que vamos aí. Sem mais perca de tempo, e lá vamos nós. Eita, firme que nem prego na areia. Solo partida ruchadão insana aí. Até agora o Scania tá localizando dois, três na minha esquerda e um na minha direita. Então vamos que vamos focar no meio aqui tropinha, ó. Vamos ver como tá o posicionamento desse cara. Ixi, o cara tá lá em cima lá, doido. Esse paraquedas aí tá muito alta, é, doidão. Toma cuidado, se o Kilo achar uma arma, tá ligado, né, doidão. Que ele vai atrás, tropinha. Calma, 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 não cremos pânico. Peguei o colete, tranquilo, pá. Vou pá pro level 3. Panelinha. Pra ter uma melhor segurança, né, tropa. Pegar os caras tudo, é coxinha, tropinha. Então vamos que vamos aí. Vamos lute aqui de leves, né. Sem pressa, porque tem um ditado popular. Pressa. A inimiga da perfeição. Então, sem pressa, pá. Luteando de leves. Ó, um gelo aqui, ó. É gelo não, é gelo não, doido. Aqui, o gelo aqui. Ih. Pensei que tinha achado gelo naquela hora lá. Mas tá bom, Kilo. Na partida. Tá achando estranho aquele cara, aquele carro parado ali, doidão. Não sei se o carinha tá aqui perto, mas o Kilo vai pulando que nem cagurou. Eles já mataram ele aqui, já. Caraca, tem um cara aqui. Tropa. Pegou o carro, falei, tropinha? Falei? Ai! Trapa! Eita! Cê tá doido, doido. Cê tá doido, doido. Que foi isso, Snyder? Cê é louco, sofreu, o carro passou. Eita! Tanto dinheiro, o cara tava, tropa. Zé Carrinho. Não adianta. Quando o Kilo tá na partida, cê tá ligado, né? O cara volta logo pro lobby, né, tropinha? Então vamos que vamos. Se gostar desse vídeo aí, já chega deixando aquele likezão insano, né? Que ele tá aí no ruchadão insano, né? Ó o cara descendo aqui na minha frente, aqui. Já avistei ele. Tô sem mira, pá. Vou tentar puxar um capa nele, não consegui. Tê, 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 tê. Ele já bucou o gelo. Que ele vai avançar o gelo também. Que ele não tá com medo. Já jogou uma granadinha também pra dar um susto nele. Peguei a minha P90. Me razou bastante. Calma, calma, calma. Não cremos pânico, calma. Ah, minha internet lagou, mano. Que mentira, tropinha. A internet lagou, ia matar esse carinha brincando. Que mentira. Cê viu o que aconteceu, né? É, mentira. A internet subiu mesmo na hora que a partida tava ficando boa, tropinha. Vamo que vamo voltar. Vamo, vai dar bom essa partida de novo, tropinha. Vamo que vamo aí. Mais uma partida insana aí. Vamo que vamo aí. Opa, deixa o like, tropinha. Vamo ver se dá bom agora, hein? Vamo que ver. Passei já o talquio no dedo. Eita. Movimentação tá insana, doido. Então vamo que vamo aí. Vamo ver que nem que dá nessa partida aí. Cês vai ver, assistiu o vídeo, vai ver. O Ping subiu naquela hora lá, doido. Não é que foi ver que ele já tava no chão. Mas tá bom. Começando mais uma partida. Levantando a cabeça. Porque o cliente não fica parado na beira do caminho, doidão. Se Moscá tomou famoso, Moscá tomou um headshot. Volta para o lobby, porque o que ele tá afiado hoje. Opa, não é Ronaldinho Gaúcho, mas tá dribando que nem pro play. Cortando para a direita, pela esquerda. Já puxa o MP40 sobre a sua mão. Seana tá correndo aberto, vai tomar aquele capa. Opa, movimentação insana, barruxando o que ele já joga um gelo. Eita. Vamo que vamo, vamo que vamo. Tega na manteiga. Firme que nem prego na areia. Boi, boi, boi. Boi tá cara feita. Quem não deixa o like vai sentar aí na cabeça. Eita. Deixa o like, tropinha. O like é grátis, tropa. Beleza? Segue a dica aí. Ó, caindo uma família aqui, hein. Será que nós conseguimos aqui, dominar aqui a clock tower? Vamo que vamo então. Vem pra cá que o que ele tá na partida. Opa, já vistei um MP40. Se eu conseguir adquirir ela. Eu vou roxar, já tomou dano. Eita, só com a arma de AR. Tem, 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 tem. Eita, volta para o lobby doidão. Porque o Kili aqui tá bravo. Já derrubou uma anta. O cara já tá querendo fazer amizade lá em cima lá, tropinha. Porque tá com medo de perder ponto. Porque ainda não pegou mestre. Mas o Kili tá chegando aí. Vai fazendo essas amizades. Vai que você vai ver que você vai... Eita. Você vai vendo que você vai ter. Que ele não quer amizade porque já pegou mestre. Porque não quer saber de nada. Ele só quer fazer os caras descer de pontuação. Cadê, 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 cadê? Desceu, desceu. Ele tá aí embaixo. Vamos já passando ali. Vai tomar o famoso aí, doidão. Cuidado, cuidado, pratina. Se tiver gelo, joga o gelo. Se não tiver gelo, pega o couve da árvore. Pega o couve dessa casa aí, doidão. Porque o Kili tá indo com... Eita, eita. Calma. Aí. Tomei o capa. Pá.